Que Deus te abençoe em nome de Jesus, pode ter certeza que você será abençoado através dessa oração poderosa do Salmos 91 e eu quero ler esse Salmo para você, eu vou ler ele desde o primeiro versículo até o versículo 16 e vou fazer uma oração no final de fé, eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar, então fique até o final, pois você vai ser abençoado poderosamente em nome de Jesus e diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da perte perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel, não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio dia, mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo, é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dali-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Graças a Deus, eu creio nesse salmos poderoso e que o Senhor Deus, Ele está te guardando. Eu quero orar com você, neste momento. Feche os seus olhos e ore juntamente comigo, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós unimos a nossa fé neste momento, pois nós cremos, meu Pai, na tua palavra, e cremos que esse salmos 91, os salmos do refúgio, da proteção, é poderoso na vida daqueles que creem. É um salmos que nos ensina, meu Pai, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos guarda e nos livra de todo o mal, e que assim seja na vida dessa pessoa, meu Pai, que o Senhor venha livrar ela de todo o mal, de toda a angústia, de toda a tribulação, de todo o mau pensamento, desse medo, dessa tristeza que a oprime, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor venha fazer uma obra completa e transformadora na vida dessa pessoa. Abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa este lar. Traz, meu Pai, a prosperidade, traga a alegria, traga, meu Deus, a verdadeira paz que só o Senhor pode trazer. Eu determino isto, meu Pai, na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, e você que crê, diga amém e graças a Deus. Eu creio que Deus te abençoa. Se você gostou desses salmos, dessa oração, deixe o seu gostei, o seu joinha, compartilha com os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, Facebook, ajude o crescimento desse canal. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar por isso. Amém? Graças a Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.